Muito bem, estamos de volta e agora é dica pra quem quer comprar móveis de qualidade sem pagar caro por isso. Sabe aonde? Na Marabras. É lógico, a única especialista em móveis. Então preste muita atenção, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras. Tem móveis pra casa toda e tudo, show de bola mesmo, coisa boa. Olha, presta atenção, porque tem conjunto estofado Dallas, 2 mais 3 lugares, só 10 de R$ 49,90 sem juros no cartão. Além disso, tem conjunto estofado Turim, 2 mais 2 lugares, com canto, lindão, só 10 de R$ 59,90 sem juros no cartão. E na compra, gente, de qualquer um desses estofados que eu mencionei, você ainda ganha um lindo rack de presente, muito bacana, né? Então fica assim, fica combinado. Se você quer pagar barato de verdade, vai amanhã na Marabras. Mas acorde cedo e corre, porque tá com promoção especial. São preços realmente muito baixos e pelo jeito vai durar pouco. É isso aí. Amanhã, combinado. Corra para a Marabras. Porque móveis, você já sabe, só na Marabras. Preço menor, ninguém faz. Vamos então continuar falando de futebol com os desfalques e uma série de quatro jogos aí sem vencer. O Taubaté joga esta noite contra o Grêmio Osasco fora de casa. O time que tenta sair, inclusive, da zona de rebaixamento, que é o Grêmio Osasco. E veja o que o técnico Edson Vieira e os jogadores do Burrão disseram sobre essa partida de hoje. O Grêmio Osasco, eles estão na zona de rebaixamento, né? Então, eles estão com vários problemas também lá. Só que, independentemente disso, a gente vai buscar o resultado positivo, sendo lá na casa deles mesmo. Essa divisão é muito equilibrada nos jogos. O Lanterna ganha do líder e vice-versa. Então, a gente vai preparado para um jogo difícil, que eu tenho certeza que também eles não querem perder. Nós vamos pegar um outro adversário agora, que está com alguns problemas. Mas empatou com o Sertãozinho, que venceu nós. Então, não há isso aqui comigo. Aqui há respeito para o adversário. É, respeito. E o Taubaté tem seis jogadores, sete, seis jogadores contundidos. É um problemaço que o técnico Edson Vieira tem que resolver. Além disso, como ele mesmo disse nas redes sociais, Antônio Carmo, parece que tem gente de olho gordo no trabalho dele. Que coisa feia, hein? Tem que torcer aí para o time dar certo, independente de quem seja o técnico, quem seja os jogadores, não é, Carmo? Falei para ontem, na segunda-feira, que o Edson tinha que pegar um galinho de arruda para passar. Parece que ele ouviu de lá, hein? Pega o galinho de arruda, já pega uns três sandras em devoção também, acende as velas e começa a buscar aí as coisas. É, porque a gente fala de olho gordo, fala dessas coisas, mas, na verdade, o que é? São pessoas torcendo contra. Então, é muito falatório, muita coisinha, muita picuinha e isso atrapalha o rendimento dentro de campo, né, Carmo? O Edson, quem não viu, veja, até está no site Jogando Juntos, lá do Valtencio Vicente, e as palavras do Edson expressadas na sua rede social. Ele fala que nunca viu tanta gente torcendo contra o Taubaté. Mas, Edson, isso acontece em São José, acontece em Limeira, acontece em Jacareí, acontece em todo lugar. Todo mundo é dono do time, mas ajudar mesmo ninguém ajuda, né? Mas, geralmente, quem sai se torna, não vou dizer inimigo, mas adversário, não sei porquê. Isso acontece nos grandes times, né, Edson? Nos grandes clubes do Brasil, hein? Então, quando a cidade não está fechada, não está unida em torno de um objetivo, é difícil de se conseguir alguma coisa a mais. Isso realmente não está sendo fácil, não. Agora, tem que passar por cima de tudo isso aí. E para evitar crise, o Taubaté precisa ganhar o jogo hoje. Uma derrota hoje vai fazer com que, domingo, contra o Juventus, no Joaquinzão, já vá todo mundo lá, sabe? Ressabiado, já não vá tanta gente, aquela coisa toda. Tem que vencer hoje, Maiká. Hoje é jogo para espantar esse mal-oiado aí. Sai, capeta, né? Ganhar o jogo. Coisa feia, hein, galera? Tem que torcer a favor. Seguinte, Luiz Carvalho e Antônio Carmo perguntando notícias do Jacareí Futebol. Luiz Carvalho? É, cunhado do Chagas Júnior. Luiz Carvalho, ninguém é bom, cunhado... Irmão, Deus manda, cunhado, a gente acaba escolhendo, às vezes, né? Depende do lado. É, Luizinho tá gordo, Andressa, tá gordo, rapaz, dono das bebidas campeão lá. Eu não sei de nada, hein? Nossa, rapaz, Luizinho. Jacareí, infelizmente, acabou, filho. Não vai jogar o campeonato esse ano da segunda divisão. É uma pena. Não tem mais jeito, não, acabou. Tá certo, agradecer a galera, que não vai dar tempo hoje de falar o nome de todo mundo, mas eu fico devendo essa para vocês. Amanhã a gente volta, meio dia e meia, ao vivasso, com mais informações. E eu espero com excelentes resultados dos jogos do futebol da nossa região, né, Carmen? É. E boa sorte ao basquete feminino. Até amanhã, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.